Olá pessoal, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu vou precisar ir no centro da minha cidade, resolver alguns probleminhas. Vou ser obrigada a sair, né? Porque até então a gente tá mantendo quarentena dentro de casa, tô trabalhando com a miófise, mas eu vou precisar lá resolver algumas coisinhas. E vou aproveitar e gravar na loja que tem lá no centro, que chama Chardapanela. Que é tudo referente à casa. Como eu tô precisando de algumas coisinhas aqui pra casa, como copo pros meninos, copo de plástico, né? Os meninos tá precisando. Eu vou lá comprar, tá bom? E eu vou levar vocês comigo. Eu não vou mostrar dentro do carro, porque eu vou chamar um Uber, né? Vai ser bem rapidinho. De Uber gasta pouquinho tempo, né? E é isso. Já tô aqui com a máscara já preparada aqui, ó. Vou colocar minha máscara pra gente poder já sair. Então, bora pra mais um vídeo. Chegamos então aqui na loja Chardapanela. É bem rapidinho. Dou de cara com essa capa de almofada linda. Nossa, R$12,90. Achei um preço incrível. E olha essa aqui de abacaxi. Muito linda e neutra, né? O material é super bom. Muito bom. Os preços aqui. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. E vocês vão olhando como é legal ver esses produtinhos e utilidades para casa, não é mesmo? Muito bom. Eu vou mostrar pra vocês cada item. O escorredor de louça. De copos. Tem todas as cores. Preto, branco. Frigideiras. Tem essas frigideiras. Cada uma mais linda que a outra. Colheres de silicone. É muito útil pra quem tem panela antiaderente ou de cerâmica, né? R$17,90 essa colher. R$17,90 essa colher. R$17,90 essa colher. Fim para a peça. R$17,90 essa colher. Apenas vai para o vario. E vai para a peça. R$17,90 essa colher. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 4 reais 4 reais 4 reais Cada um Comprei Essas flores Cada uma foi 4 reais Flores artificiais Essa aqui foi O que eu comprei Na loja De 4 reais Deu 20 reais Né Isso aqui Agora Agora na outra loja Eu comprei Esse tapete Pro banheiro Pro banheiro social Eu achei Super É Super bom Ele Super valeu a pena Comprar ele Porque é um tamanho Bom Por 15 reais Eu achei barato Como não tinha As cores mais escuras Né Que eu gosto mais No meu banheiro social Cores mais escuras Por ele ser dourado E marrom Mas não tinha Tinha era bege Comprei também Essas bermudas Aqui Esse Shorts Pros meninos Comprei Essa azul Foi 12 reais Comprei Essa aqui Eu não sei Que cor que é essa Acho que é vinho Né Também 12 reais E essa Preta É Essas Três aqui Foi pro Nick Esses três Aqui Essas três Agora que eu comprei Pro Kevin Eu gosto muito Desse paninho Aqui Ó Porque Transpira E é muito Confortável Essa pro Kevin Mais essa Mais essa aqui Pro Kevin Foi 10 reais Essa aqui Essa aqui Também 10 reais Outra Eu comprei Comprei pro Kevin Amei o tom desse Verde aqui Eu achei muito linda Também 10 reais E só uma Pro Juju Porque Ele já tem Mais short Mais bermudinhas Eu comprei Só uma Pra ele não Ficar sem Também 10 reais Também Então Nessa loja Eu comprei As bermudas E o tapete Foi essa Das comprinhas Achei Super Valeu a pena Pelo preço Produto Muito bom Produto Muito bom Agora Agora na papelaria Eu aproveitei E já comprei Também EVA Comprei Nesses tons Aqui Comprei Tubo Pra cola Pra revolver De cola quente Comprei Pincel Tinta E Tem uma coisinha Aqui que eu comprei Também Mas eu vou deixar Vocês na curiosidade Porque vai ser O tema Do próximo vídeo Que é Faça você mesmo Então é isso Essas são as compras Que eu fiz No centro Da cidade Então é isso Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Deixei um spoiler Do próximo vídeo Que é Faça você mesmo Pra você Se inscrever No canal E não perder O próximo vídeo Do nosso canal Convido a se inscrever Ativar o sininho De notificação Pra não perder Nenhum vídeo Do nosso canal Tchau E até o próximo vídeo Se inscrever Tchau 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 Se inscreva no canal